Depois do anúncio há dias propalado pelas redes sociais e televisivas, a Expensão Nacional das Atividades Econômicas na Beira resolveu fazer a réplica sobre os cuidados a ter com os produtos provenientes da vizinha África do Sul, sobretudo as carnes frias que estão infetadas pela listeriose, uma infecção bacteriana. E como forma de evitar a introdução da doença em Moçambique, a Inay escalou alguns estabelecimentos comerciais para a retirada das partilheiras o produto em alusão. O governo orientou para que a inspeção retirasse do circuito comercial todos esses produtos que provém da África do Sul, produzidos pelas empresas Ribbon Chicken e Enterprises. E trabalhamos em cinco estabelecimentos aqui na cidade da Beira. Feitas as contas em todos os produtos nos estabelecimentos que fizemos, podemos dizer que andam uns 200 a 300 quilos em termos de quantidade de produtos que nós encontramos. Até ao momento, a Inay notificou cerca de 300 quilos em termos de quantidade de produtos sul-africanos, com destaque para a Paloni. A Paloni está em maior quantidade, cerca de 255 embutidos e cerca de 79 quilos de salsichas, mais ou menos. O resto são pequenas quantidades, uma coisa de dois pacotes, três pacotes, seis pacotes. Depois de nós terminarmos esse trabalho todo, vamos destruir todos os produtos, porque se começarmos a destruir e agora seria todos os dias irmos ao campo destruir, preferimos primeiro fazermos um trabalho, depois no fim recolhermos todos os produtos e fazemos a destruição. A expensão não só está a acontecer ao nível da cidade da Beira, como também ao nível dos distritos da província de Sofala.